Opa! Tamo junto, rapaziada. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, mais um dia de live. Hoje é domingão. Obrigado pelo domingo, pela paz, pra saúde, pra alegria, pra felicidade. Obrigado por tudo, Deus. Tamo junto. Amém. Todos juntos. E tamo os capitão! Tô aqui atrás de tu. Tá lendo mensagem aqui pros caras. É mesmo, é? Tô aqui pra água, pitana. O cara me comeria, desganda aí. Tinha uma voz que eu fiquei trouxe. Opa! É, tô... tô bugado aqui, não dá pra sair, não. E agora? Eu tô presa! Chama minha mãe! Chama minha mãe! Se lascou, doiguinho! Dá like! Ó, Zonk, cê joga um pouquinho de lado. Na hora que você for bater na parede, que você bater na parede, na verdade, cê aperta só pra cima. Só se deixar pra frente. Mas segura ou só dá um equilíbrio? Depois que cê bater, aperta pra frente pra ele subir. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pode crê! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Cadê a física, Garena? Ai, quebrou todo mundo, mano. Gomes sem esqui. Tá me tirando? Cadê? Puxa o... Puxa o... Puxa o... Tá bom, você é zoeiro mesmo, hein? Claro. Dá pra fazer um fake assim. Tá bom, já fizeram, mas eu não sabia. Eu acho que é muito pra ser isso. Achei que ele ia cair, ele... Ele caiu no meio, né? Ele caiu no baixo. Borapa. Puxa, piado! Puxa, pô. Tá vendo cronômetro, cara. Qual foi, velho? Ô, editor. Mostra aí que eu tava vendo cronômetro, cara. Mentira! Que é isso, velho? Vamos lá, velho. Vamos lá, velho! Corre, velho! Não! 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 O que é isso, véi? Cara, eu sou um merda, meu irmão! Fizqueira, vai na rua. Bora, bora, rapaziada! Achou! Bora, bora, rapaziada! Achou! Nossa. O Gomes, troca essa roupa aí, Gomes, troca essa roupa aí. Tá humilde. Cadê o Gomes, tá na casa? O que será? Não sei. Tem que pedir pra ele trocar essa roupa aí, porque querendo não é... Abra, dá, lembra. Tica meio... Disfamilizar de frames. Há mas 7?! Oh, entra no peixe. No nariz. Semdinária! Casa de ar 10 horas. Opa, poça! Fugiu ontem? Amado? Fugiu ontem, fugiu hoje É mesmo, é? Fugiu ontem? Almeida! Oh, não! Almeida? Nossa! Vão embora, Zanetti! E é difícil encontrar uma menina que não trabalha no chão Misericórdia, meu Deus Ai, ai, socorro Oi, meu chapa Oh, meu Deus Eita, velho, é trem cara Ixi, maia Olha o nosso telhadinho Cara, eu não consigo ver a cisquinha e não ver o PH nela, velho Como assim? Verdade, velho, o PH da live Tá toitinho, velho Cadê o PH? Ele apareceu hoje Não, não é esse PH não Não é esse PH, é o antigo PH O PH da live Come on, come on Ele se derve Não, não é esse PH Mariana Crosse Mariana Crosse DJ Dati tá no toque Pedro, mais Mariana Crosse 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 DJ Dati tá no toque Mariana Crosse Mariana Crosse Mariana Crosse Mariana Crosse Mariana Crosse Mariana Crosse Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.